Porque é um músculo só, o músculo do sabotador é um só no nosso cérebro. Então quando a gente trabalha em um, naturalmente todos os outros baixam, né? E a gente tem um pouquinho de cada um e uns mais, outros menos, né? A gente tem que atacar nesses que é mais, que mais atrapalha a gente. Olha que legal isso que o Eric falou, pessoal. E tem um outro, Romani, que é o que eu tava falando, o prestativo, né? Que o prestativo... Você conhece bem esse? É. Esse é duro também. Esse eu tinha que trabalhar muito em mim. Eu já tive ele mais, agora tem menos. Boa. Eu também já tive muito, isso já me atrapalhou bastante na minha jornada. Porque é um sabotador que ele tá o tempo todo elogiando, agradando, fazendo pelos outros. Colocando os outros na frente, tem uma baita dificuldade de dizer não, né? Porque sempre vem o outro na frente. Eu falo, eu preciso ajudar, eu preciso fazer pelo outro. A gente tá aqui nesse mundo pra ajudar e tem que fazer e tem que se dedicar. Só que quando começa a virar sabotador? Quando a gente começa a passar por cima da gente. E aí, as pessoas que têm esse sabotador falam assim, não, eu preciso aprender a dizer não pros outros. Mentira. Dizer não, quem tem sabotador sabe fazer muito bem. Porque diz não pra si mesmo o tempo todo. Tá dizendo não pra si, pra dizer sim pros outros. Pra agradar, pra fazer. E aí ele acaba, um dos pontos, é que as relações começam a ficar assim. Todo mundo se acostuma, o prestativo, quem tem sabotador. Tá o tempo todo entregando, entregando, dando, 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 doando, doando, servindo. E não precisa fazer nada em troca. Porque essas pessoas não pedem. Como eles vão e fazem pelos outros, eles esperam que os outros venham e façam por si também. E como ele acaba não fazendo, os outros não vêm, não tem esse movimento, ele fica ressentido. Fala, pô, eu faço por todo mundo e as pessoas não fazem, não me entendem. Então ele não pede ajuda. Quando pede, pede de forma indireta. Aí ninguém entende. Aí a relação, ele acaba ficando ressentido. Isso aí, eu já fui muito. Isso aí foi um negócio que eu trabalhei muito em mim. Vou até compartilhar. Se tem algum prestativo que quer trabalhar. Uma coisa que eu fui trabalhando muito forte em é, quando eu digo não pro outro, eu dou a possibilidade dele crescer. Então eu tô ajudando ele. Eu comecei até esse, eu ressignifiquei isso dentro de mim, sabe? E quando eu tô dizendo não, eu tô deixando o outro crescer. Eu comecei a trazer essa ideia pra dentro de mim, isso me ajudou demais. Que demais! Essa é uma tática sensacional, uma estratégia sensacional, né? Da gente ressignificar. O prestativo, Romani, ele tem muita dificuldade. Isso é ótimo, porque quando você faz isso, você começa a traçar alguns limites nas relações. O prestativo, ele tem muita dificuldade em traçar quais são os limites da relação. Então as outras pessoas estão ultrapassando o tempo todo. E ele fala, ah, tá bom, vou ajudar, é dessa vez. Ah, porque ele acha que se ele disser não ou tudo mais, ele vai afastar as pessoas. As pessoas vão ficar chateadas, não vão gostar dele. Então é assim o tempo todo. Então tá todo mundo invadindo os limites o tempo todo. E a sua estratégia é ótima pra botar a cerquinha ali, ó. Vou botar aqui, tem coisa que eu vou dizer não e é uma oportunidade pra eles crescerem também. E a sua estratégia é ótima pra vocês.